Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angola Nuna Gringa. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing do novo microfone que eu acabei de comprar. O primeiro microfone que eu acabei de comprar para estar a utilizar aqui nos vídeos do meu canal que eu vou estar a fazer com o microfone e tudo mais. E bem, é a primeira vez que eu compro um microfone. Nunca antes usei o microfone, sempre utilizei o microfone que vem com o microfone e tudo mais. Então, acabei de comprar, acabou de chegar agora a encomenda. E eu vou aqui abrir, experimentar para ver. E vocês vão me dizer se tem alguma diferença no som e tudo mais, se o som vai melhorar um pouquinho. Ou se assim, usando o microfone do telefone, é melhor. Então, vamos para o vídeo. Bom, estamos de volta. Bem, este é o microfone que eu acabei de comprar. Eu comprei na Wildberry, aqui na Rússia, Moscou. Eu acho que até na AliExpress tem também, eu estava a procurar um microfone para comprar. Procurei na AliExpress, também tem. E custa muito barato, custa muito, muito, muito barato pelo preço que paguei. Não sei se a qualidade realmente também é boa. Então, conforme podem ver aqui, tem as letras já em chinês ou mandarim ou rus, ou sei lá que é muito mais. Não, tem algumas letras aqui em rus e tudo mais. Mas, é. Então, eu vou abrir agora. Vou abrir aqui. Deixa eu pegar uma tesoura. Vamos lá ver como é que é. Bem, a primeira parte já está. Acho que ficou mais claro agora, não sei como podem ver. É um microfone que se conecta com o iPhone. É um microfone de lapela, na verdade, não é? É, na verdade, é um microfone de lapela, então. Vamos lá ver. Vamos abrir. E voilà. Vamos por isso aqui. Então, acho que aqui está o microfone. Ele tem bateria, se carrega. Vamos lá ver. Este é o microfone. Parece tão bonitinho. Tem aqui, local, né, nesse caso, para carregar. Para carregar. E ainda vim com esse estourzinho aqui para... Aumentar na qualidade do som, nesse caso, para... Devido a lugares onde tem unho da ventania e tudo mais. Então, essa é a primeira parte que veio, né? Que o microfone. E tem mais uma outra parte aqui. Deixa eu tirar. Ah, essa é a parte que entra no iPhone. Essa parte que entra no iPhone. Mas aqui vem uma outra entrada. Foi uma entrada disso. Uma entrada estranha. Ah, 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 ah. Está aqui, tem outro conector aqui. Ah, vem um conector. Isso quer dizer que dá para conectar no iPhone mais nesses novos telefones. Ah, o telefone dessa entrada aqui. Dessa entrada aqui. Yeah. Então, é só conectar. Deixa aqui a entrada de iPhone. Conectar, deixa aqui conectar. Deixa eu colocar isso aqui. Então, é só conectar esta aqui. Conectar. E depois disso, conectar ao telefone. É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou voltar já já. Vou conectar agora ao telefone. E vocês depois dizem que se a qualidade do áudio vai mudar. Como é que vai estar e tudo mais. Eu vou colocar agora. Deixa já. Deixa eu experimentar já. Colocar isto aqui. Deixa eu colocar como. Como é que se coloca? Ok. Ok. Acho que deu. Não sei. Enfim. Eu vou colocar tudo aqui. Vou ajustar tudo de volta já já. De volta pessoal. Acabei de ligar agora. Aqui ela até acendeu uma luzinha aqui verde. Ah, está ligado já. Conectei também no telefone. Ah, não sei se o áudio mudou. Ah, não sei se a qualidade do áudio mudou. Ah, acho que agora estou a falar já que é utilizar. Nesse caso, o microfone. Deixa eu até tentar colocar aqui. Para ver como é que é. Ah, hum. Acho que vou tentar falar assim. Não sei se o áudio mudou, alguma coisa. E ainda tem, nesse caso, a caixa. Ainda tem um carregador. Deixa eu tentar tirar aqui o carregador. Ah, ainda tem um carregador que veio. Esse é o carregador. Abri aqui o carregador. E pronto. Esse é o carregador que eu também veio. Com ele. E... Nas informações mostra aqui. A bateria tem duração de até no máximo duas horas. Duas horas. É para já alguma coisa. De alguma coisa. Estou esperando que vocês estejam a me ouvir. Nesse caso, com muita qualidade. Agora com esse microfone. Yeah. Então, depois eu vou fazer um antes e depois. Para ver como é que é a diferença do áudio. Yeah. Então, é basicamente isso. Vou deixar um link aqui na descrição. Para quem quiser comprar esse microfone na Aliexpress. Que é muito barato. Yeah. Então, é basicamente isso, pessoal. Tamo juntos. Não se esqueça, se é novo. De se inscrever no canal. De curtir o vídeo, se gostou. Daqui. De comprar do meu. Do meu. E do meu. Microfone. Bem. Então, vamos lá para o videoteste. Nesse momento, eu estou a utilizar o áudio do telefone. Não estou a utilizar o microfone. O microfone está desligado. Está aqui na mesa. E agora vou conectar o microfone. E vocês me dizem se o áudio vai mudar. Se vai melhorar realmente em alguma coisa. E tudo mais. Pronto. Tá ligado? Tem uma luz verde aqui, né? Que foi mostrida na vez passada. Bem. Nesse momento, eu estou a utilizar o microfone externo. Que acabei de comprar. Não sei se conseguem notar alguma diferença. Se tem diferença realmente. Deixem aí nos comentários. Escrevam para mim. Espero que esse microfone. Seja de bom uso para mim. Entendem isso aí. Essa é a diferença. Tamo juntos.